Bora pra mais um jogo do furacão na Arena da Baixada. Sábado à tarde, tempo fechado em Curitiba. Galera já chegando e bora entrar. A arena ainda vazia, pois falta duas horas pro jogo. O Ed e o Canobio tomando um mate no campo antes do jogo, assim como virou costume nos últimos jogos. E bora pro aquecimento. Goleiros do furacão chegando. E antes da partida, o Fernandinho foi homenageado pelos 150 jogos com a camisa do furacão. Atlético escalado e vamos pro jogo. A ação da CBF contra o racismo antes da partida. E gol dos caras. Grêmio abriu o pra cara aos 31 do primeiro tempo. Mas calma aí. Três minutos depois, Victor Roque marcou e empatou para o furacão. Fim do primeiro tempo. Jogo empatado. Um a um. Início do segundo tempo e reservas do furacão já no aquecimento. E deu ruim de novo. Mais um gol do Grêmio. Atlético tentando empate de novo. Goleiro do Grêmio levando bronca do juiz por fazer cera. E cartão amarelo pra ele. Fernando saiu sentindo bastante dor na perna direita. E o furacão continuou tentando o gol de empate. Atlético fez substituições. Tentou novas peças, mas não deu. É, Atlético perdeu a terceira seguida. Fim de jogo. E 2 a 1 pro Grêmio. E aí E aí E aí E aí